Se você estiver sentindo dor, rigidez nas articulações, o seu médico vai querer examinar para avaliar as articulações que estiverem chatas e doloridas, bem como a amplitude dos seus movimentos. Pode ser também que você precise de exames de laboratório de imagem. Os exames podem incluir um exame de sangue, que é o fator hematóide, entre outros, e os raios-x. O fator hematóide é qualquer um dos diversos auto-anticorpos, que são anticorpos que atacam os próprios tecidos. Então, ele pode ajudar o médico a determinar se você tem osteoartrite ou artrite hematóide. Contudo, algumas vezes o teste tem resultado positivo por uma outra causa, e o resultado negativo não vai significar necessariamente que não se tenha doença. A radiografia das articulações afetadas também pode ajudar muito no diagnóstico, mostrando qualquer estreitamento no espaço entre os ossos, bem como o crescimento desses esporões ossos ou locais com erosão. Não existe cura para qualquer um desses tipos de artrite, mas o tratamento pode ajudar a reduzir a dor, a inflamação, e manter, como eu falei, a amplitude do movimento e reduzir esse dano articular. No caso da osteoartrite, o paracetamol é frequentemente recomendado para aliviar a dor. Leve a moderada, enquanto que os anti-inflamatórios não esteroides podem ser úteis para ajudar a controlar a dor com a inflamação. Infelizmente, a problemática dos efeitos colaterais limita o uso desses medicamentos. Se você tiver mais de 65 anos de idade, mas também existem formulações tópicas disponíveis que parecem ser eficazes. Se o seu reumatologista pode também recomendar a fisioterapia para ajudar você a fortalecer os músculos e estabilizar suas articulações. Bem como terapia ocupacional para ajudar com a estratégica que vai minimizar esse estresse articular causado pelas atividades diárias. No caso da artrite reumatoide, o objetivo do tratamento é o controle da doença e a sua remissão. Existem vários tipos diferentes de drogas e remédios disponíveis para isso, inclusive os remédios anti-reumáticos modificadores da doença, que pode ser administrada em combinações como esteroides. E se isso não for suficiente, o medicamento biológico é desenvolvido para bloquear as partes específicas do sistema imunológico que levam à inflamação. Pode ser adicionado a combinações. Todos esses medicamentos contribuem para retardar o progresso da doença e ajudar a proteger as articulações dos danos permanentes. Como na osteoartrite, é importante um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional que vai ajudá-lo com exercícios que vai melhorar a circulação estratégica que favorece as suas articulações na tarefa do seu dia a dia. Se os medicamentos não funcionam bem em você ou se não pode tomá-los por causa de alguns efeitos colaterais, você pode ser submetido à cirurgia ou outros procedimentos que vão ajudar a controlar a sua debilidade física. Para a osteoartrite, as opções incluem injeções de cotissona para ajudar na inflamação, injeções de lubrificantes para substituir a lubrificação articular natural e o realinhamento do osso e substituição da articulação. Para a artrite hematóide, as principais opções são todas cirúrgicas, incluindo a substituição da articulação, reparação do tendão e função da articulação. Gente, a obesidade é um importante fator de risco para a osteoartrite. Você imaginou por que? A maior parte dos pacientes obesos tem a articulação do joelho deformada, o que causa um desalinhamento da articulação, altera a distribuição de peso no joelho e acelera a formação de degeneração da cartilagem. O aumento de força exercida nos joelhos e nos quadris é a razão primária do porquê essas articulações estão mais sucessíveis à osteoartrite. No entanto, novas pesquisas têm mostrado que isso pode ter um importante papel na regulação do metabolismo do osso e da cartilagem nas articulações. Mas isso sai do controle quando se é obeso. Os medicamentos biológicos são utilizados quando os outros tratamentos são incapazes de controlar eficazmente a inflamação. O alto custo desses remédios levantou uma preocupação sobre essa disponibilidade ou não para quem precisa deles. Dois desenvolvimentos recentes podem ajudar no questionamento. O uso de tratamento agressivo combinado incluindo com medicamentos biológicos no início para poder obter um bom controle da inflamação nas pessoas com artrite hematóide já de início parece reforçar o caminho da terapia de manutenção eficaz com esses remédios convencionais mais baratos. Esta abordagem tem sido utilizada no tratamento também de câncer e é conhecida como tratamento de manutenção de induzão. E a diminuição dessa dosagem do medicamento biológico nas pessoas com artrite hematóide estabelecida parece manter aí o controle eficaz da doença a um custo bem menor. Viu, gente? Por isso que é importante o quanto antes você já começar o tratamento, já de início, que aí você acaba vendo o quanto que o remédio vai agir melhor. Então, se você vai já com artrite, ou a sua artrose, artrite, enfim, já muito debilitada, já muito inflamada, já tendo alguma deformação, o tratamento já é bem mais demorado e aí o resultado você vê a longo prazo. Então, se você já começa a sentir alguns sintomas, igual que eu falei aqui, procure o quanto antes um reumatologista para que inicie o tratamento e você vai ver, assim, uma melhora muito mais rápida. Tá bom? Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Gente, desculpa o barulho de fundo, tá? Tá tendo aqui o moço aqui do lado, fazendo barulho aqui. Enfim, faz parte, né? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa o like, comente e compartilhe e se inscreva aqui no artrite. Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal. Espero que vocês estejam aí super bem, com a graça de Deus. Lembrando que as nossas redes sociais estão aqui na descrição. É só clicar, tem grupo de apoio no WhatsApp, onde você pode participar, entre outras redes sociais. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E a gente se vê no próximo. Artrite Rematório de Muita Lenda Juntos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Se você tiver...